Fandango 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 Nós varemos a madrugada nesta festança famada que não tem outro lugar Neste treveiro nós varemos a madrugada nesta festança famada que não tem outro lugar A trânsito eu saio estrada fora, quarto de espora, meu picaço apartador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador A trânsito eu saio estrada fora, quarto de espora, meu picaço apartador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador Laçando e domando e dançando com as prendas bonitas desse meu rio grande, velho e baguante A trânsito eu tô bem no tranco da vaneira, a noite inteira saranjando no salão Tomando os tragos, gastando a sola da bota pra ser uma maciota no fonego de galpão E comenta hora quando a bailanta campeira, na polvadeira tira a prenda pra dançar Neste treveiro nós varemos a madrugada nesta festança famada que não tem outro lugar Neste treveiro nós varemos a madrugada nesta festança famada que não tem outro lugar A trânsito eu saio estrada fora, quarto de espora, meu picaço apartador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador A trânsito eu saio estrada fora, quarto de espora, meu picaço apartador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador Levo comigo a prenda do meu agrado, sou domador, afamado, bom de laço e dançador Essa vai pra tudo agorizada que a palavra ainda tá no fio do bigode Reitero sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Puxa a cadeira, gaiteiro, toque sentado, vamos lembrar do passado lá do tempo da vovó Me faz um tranco bem monarca de bandeira, sem essa de quebradeira, quanto mais simples melhor Me faz um tranco bem monarca de bandeira, sem essa de quebradeira, quanto mais simples melhor Gaiteiro sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Chegando aí pra cantar comigo, o meu amigo, Chiltinho dos Monéricas Te aproxegue, Jovem, e este é o tranco que eu gosto Gaiteiro sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Gaiteiro sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Eu quero ouvir um ponteio de violão, guitarra com distorção, não é coisa que se toque Não tem pesquinha, fique quieto e se acomode, que a bandeira pros bigode não se mistura com rock Não tem pesquinha, fique quieto e se acomode, que a bandeira pros bigode não se mistura com rock Caiteiro sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Caiteiro sossega, não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma bandeira pros bigode Rendeiro sossega, não requebra quem não pode Porque tá chegando agora uma vaneira pros bigode Rendeiro sossega, não requebra quem não pode Porque tá chegando agora uma vaneira pros bigode Essa vaneira tem o treco do cavalo O balanço e o embala do jeito que os homens querem E pra deixar os bigode arrepiados Vamos fazer um costado de pandeira e de cuié E pra deixar os bigode arrepiados Vamos fazer um costado de pandeira e de cuié Rendeiro sossega, não requebra quem não pode Porque tá chegando agora uma vaneira pros bigode Rendeiro sossega, não requebra quem não pode Porque tá chegando agora uma vaneira pros bigode Rendeiro sossega, não requebra quem não pode Porque tá chegando agora uma vaneira pros bigode Pandeiro sossega, não requebra que não pode Porque tá chegando agora uma maneira pros bigode Foi desse jeito, Jurdinho Obrigado, companheiro, por cantar essa marca comigo Obrigado você, meu grande amigo, Sandro Oliveira Aqui também um fio de bigode vale o lucumelo E vamos virar o escudo De contra o vento vamos levando Neste trancão cuiudo, Sandro Oliveira e Grupo Folha e Solto Vou pegar o potrobaio que ainda ninguém tomou Me larguem de contra o vento, o bagual corcoveador A espora bem travada pra cravar no sangrador E o vento lambendo a crina e a cara do domador A lida é dura, mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego A lida é dura, mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego E pra cantar comigo agora Eu tenho a honra de convidar um dos maiores tradicionalistas do Rio Grande do Sul O meu amigo Edson Dutra dos Serranos É contigo, Elson Depois de quase domado Vou pôr na lida de campo Vou laçar um touro brabo Nesta lida eu me garanto Preparo o baio ventana Afiado nas quatro patas Depois vou guardar o laço E a minha espora de prata A lida é dura Mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego A lida é dura Mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego Tá bonito, companheira! A lida é dura Mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego A lida é dura Mas não me entrego Montar no lombo de potro Esta é a sina que carrego Sandro Oliveira e Grupo Folha e Solto O meu abraço e sucesso, companheiros! Enquanto a cordeira chora Corre lembrando Do velho troteiro Chapéu grande, barba e cacho Havaio velho tropeiro Cortando o vento, minuando E o poncho grande, sugrando Aquele imenso aguaceiro Despacito a sua tropa Premoendo a grama molhada E a coruja que se intoca Lá no moirão do potreiro E subaquiano se apressa Pois sua lida é essa Não é com qualquer conversa Que ele deixa só pulsar Pois o que era da campanha Traz o dom que lhe acompanha Tem o segredo e amanha De lidar com a criação Tropeiro velho campeiro Não tem mais força no braço Não atira mais o laço Nem pra laçar um terneiro Hoje dentro do galpão Perto de um fogo de chão Vai contando pros peão Que na linda era ligeiro Tropeiro velho campeiro Não tem mais força no braço Não atira mais o laço Nem pra laçar um terneiro Hoje dentro do galpão Perto de um fogo de chão Vai contando pros peão Que na linda era ligeiro Hoje vive a cabra em alto Relembrando do passado Quando lhe dava com o gado Lá na estância do rincão Tomando potro aforreado Rebequeando pros dois lados Foi domador afamado Em toda a sua região Mas só ficou a saudade Do tempo que longe vai Sentado ao pé do fogo Que sua lembrança não sai Pois chegando ao despacito De vereda dei um grito Você não tá mais solito Tropeiro meu velho pai Tropeiro velho campeiro Não tem mais força no braço Não atira mais o laço Nem pra laçar um terneiro Hoje dentro do galpão Que na linda era ligeiro Tropeiro velho campeiro Não tem mais força no braço Não atira mais o laço Nem pra laçar um terneiro Hoje dentro do galpão Perto do fogo de chão Vai contando pros peão Que na linda era ligeiro Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier vai segurar-te Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier vai segurar Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier vai segurar Quando eu caio na gandaia Bebo estrago Fico louco Não existe mulher feia Depois que eu bebo um pouco Tudo que vier vai segurar-te Não escapa nada Me chamo de papatudo O terror da mulherada Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier vai segurar-te Chegando pra cantar comigo O meu amigo Rosenildo de Paula Do Grupo Minoano Chega pra cá, Guri Pra nós do Grupo Minoano É um grande prazer Tá cantando com o Sandro Oliveira Somo que nem curva de rio Companheiro ré Tão segurando tudo por aí Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura A tal discriminação É coisa que não se faz Pra mim mulher é mulher Todas elas são iguais O que cai na rede é peixe Eu não faço exigência Seja linda ou seja feia Pra mim não faz diferença Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura É Sandro Oliveira Seja linda ou seja feia Pra mim não faz diferença Ainda mais com os tragos na cabeça Rosaneu Vamos enroscando tudo pela frente Sandro véi E quando eu bebo Não existe piscina feia Mas nem pra mim Companheiro véi Vamos cantar Deixa pra mim Conosco não tem rosco Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Eu não esquento a cabeça Fale de mim quem quiser Sou desse jeito e não mudo Eu sou louco por uma mulher Se você tá encaiada Saia já desse dilema Entre em contato comigo Que eu resolvo teu problema Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vier mais segura Rosaneu do Aguardo Me relembro do saudoso Gil do De Freitas É com você, hein, Dio Velho Deixa com mim A nossa não tem rosto comigo, não tem frescura Só que nem curva de rio e vinha mais feio He, he, gurinho, tá me encerrando com a terra Acordou, não vai chorando e eu vou recortando Do meu querido rio grande Juleia Codiona, companheira Fui visitar meu rio grande, me hospedei em vacaria Corri pelos campos verdes, como em criança eu corria No rosto vento minuando, soprando lá das coxilhas Pra rever meu velho pago, aonde a saudade afago Montei num quarto de milha Pra cantar comigo agora, o meu grande amigo Forca Veia É contigo, meu velho Pialei o gado no campo, como há tempo eu não te alava Pialaram meu coração, que há tempo eu não amava Fui num baile de galpão, lá dancei um vaneirão Que há tempo eu não dançava Passei quase quinze dias Pelos pagos passeando Comendo churrasco gordo e um bom vinho tomando Foi visitar um índio velho Que há tempo está me esperando Matei minha ânsia louca, até o amargo da boca Na volta estava adoçando É contigo de novo, Pai Veia Assim fiz o meu rodeio E voltei pra cidade grande Aonde a saudade aumenta E a solidão é constante Amigos, vai um abraço Por mais distante que eu ande Jamais me sai da memória Nasci no berço da história Do meu querido rio grande Ó meu rio grande amado Estes versos foi pra ti Berço aonde eu nasci Meu velho pago adorado Essa história aconteceu comigo Vou contar pra vocês Como é que foi a história do chapéu de aba larga, companheiro A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia foi chegando E achou meu chapéu bem grande E se esse cuera só pode ter vindo lá do rio grande Eu pensei comigo mesmo Tenho muito pra contar Eu sou cria do rio grande Mas moro no Paraná A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia me agarrou E agora não me larga A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia me agarrou E agora não me larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia se grudou No meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga Você gostou do meu chapéu, né tia? Esse é o chapéu do Sandro Oliveira É desse tipo que eu gosto, companheiro Vai puxando a cordeira Sábado à tarde em cheiro eu baio o matreiro Coloco água de cheiro e vou em busca de um cambicho A tratezitou em direção ao poeiro Pois só um cuero campeiro e gostou de dançar um xixô Já na chegada é aquele alvoroço Machos me chamam de grosso e as chinas de bonitão Não sou desfeio, também não sou assustado Baixo o mango pros dois lados e já termina a confusão Entro na sala, prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saí de virado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado Entro na sala, prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saí de virado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado Neste tranco cunhudo quero convidar O meu amigo Paulo Fogaça do grupo Chiquito e Borgoneiro Pra cantar comigo Chega pra cá, guri Deixa pra mim, Sando Oliveira E vamos botando que a mãe não dá Ha, ha, ha Da linha inteira, toque logo que eu lhe peço Vá tocando o seu sucesso que eu tô firme na vaneira Deixa o batido, sinto cheiro, venha o pão Meu destino de peão é na bailanta de fronteira Ô morenaça, o teu jeito não me engana Vou dançar com a castelhana só pra não perder o embalo Na madrugada sobrou as duas pra mim Na bailanta do sem fim ficou meu último regalo Entro na sala, prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saio entreverado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado Entro na sala prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saio entreverado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado É desse jeito companheiro Entro na sala prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saio entreverado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado Entro na sala prendo um grito pro gaiteiro Toca aquela parceiro que eu já saio entreverado Com uma china bonita e boa de anca Me agarro nesta percante e não largo nem amarrado Ligue o rádio ou a televisão Escute esta canção que eu fiz pra ti Quando escutar irá saber A falta que tem de você aqui O amigo radialista vai lembrar E ler aquele poema de amor A hora que tocar irá saber É só você pra curar minha dor É a distância que separa o nosso amor É a saudade que invade o coração Somente o tempo que me torna um sonhador Na tiguria que escrevia esta canção Ligue o rádio ou a televisão Escuta esta canção Escuta esta canção que eu fiz pra ti Quando escutar Quando escutar irá saber A falta que tem de você A falta que tem de você aqui É a distância que separa o nosso amor É a saudade que invade o coração Somente o rádio ou a televisão Somente o tempo que me torna um sonhador Pra tiguria que escrevia esta canção Pra tiguria que escrevia esta canção Os mandandos Descendo em cama fora Mais ou menos desse tipo, companheiro Quando eu pego minha gaita O povo já me conhece Quando eu ergo a minha voz Tem coração que estremece Quando eu pego minha gaita O povo já me conhece Quando eu ergo a minha voz Tem coração que estremece Que cheira a malé Vai faceira Lamenta, chora e padece Essa cordiala chora mais do que viúva nova, companheira É desse tipo Vamos embora Quando eu abro minha gaita Eu faço tremer o chão Puxo o fole de mansinho No ibalo do vaneirão Quando eu abro a minha gaita Eu faço tremer o chão Puxo o fole de mansinho No ibalo do vaneirão Na gaita não sou melhor Mas o pior também não Vamos floreando de baixo em cima Fazendo levantar fumaça Dos dedos Minha gaita companheira O meu peito fez abrigo Eu com ela nos meus braços Tudo de bom eu consigo Minha gaita companheira O meu peito fez abrigo Eu com ela nos meus braços Tudo de bom eu consigo Se eu chorar de saudade Ela chora junto comigo Comigo Mas acordeou na baguala Toda saudade aperta Ela chora junto comigo Numa vaneira Bem cunhuda Eu não vendo minha gaita E nem boto preço nela Não alugo e não empresto Conversa não leva ela Eu não vendo minha gaita E nem boto preço nela Não alugo e não empresto Conversa não leva ela Se eu vender a minha gaita Vou sentir saudade dela Não vou sentir saudade Porque não posso ficar sem minha cordiona Não vendo de jeito nenhum Eu vou fazer um balanço bagulizada Mais ou menos desse tipo De novo Eu não vendo minha gaita Bem floreadinho, companheiro Tá bonito Desse jeito Vou cantar um verso agora relembrando do passado Foi animar um pandango num locasito apetado A estanciado o barreirinho bem na costa do lajeado Lugar de índio, campeiro, parceiro e abagualado Se reuniu a vizinhança e o comando da festança Era do amigo João Machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Reiteiro, me toque agora Um vaneirão pros Machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Reiteiro, me toque agora Um vaneirão pros Machado Um vaneirão pros Machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Caiteiro, me toque agora um vaneirão pros machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Caiteiro, me toque agora um vaneirão pros machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Vai ter um netoque agora, um maneirão pros machado Puxa a cordeona num trancão bem animado Vai ter um netoque agora, um maneirão pros machado Tá bonito, companheiro Deixa a canhada agora Ovo Gil veio roncando nas bandas do Cafundó Ovo Gil veio roncando nas bandas do Cafundó Este bugio ronca-grosso é bugio de um ronco só Este bugio ronca-grosso é bugio de um ronco só Saiu roncando da grota, de lenço, chapéu e mango Saiu roncando da grota, de lenço, chapéu e mango Logo pra arrumar um cambicho Foi chegando no fandango Logo pra arrumar um cambicho Foi chegando no fandango Hoje eu tô tomando cuidado Que as moças não são de brosa Hoje eu tô tomando cuidado Que as moças não são de brosa Tu te comporta direito Se não há india da tetosa Tu te comporta direito Se não há india da tetosa Quando terminou o fandango Ovo Gil se despediu Quando terminou o fandango Ovo Gil se despediu Desceu a serra solito Voltou pra beira do rio Desceu a serra solito Voltou pra beira do rio Voltou pra beira do rio Voltou pra beira do rio Vem agora